Vem amassando, paisa! Vem amassando! Chego agora fazendo o meu que você sabe que aqui você vai entrar no seu tormento. Olha só, meu mano, eu toda hora, Nayara, você pode me chamar de argumento, porque aqui tem a resposta e o ataque, você sabe que aqui você não vai dar bala. Até porque passarinho que voar muito alto, com certeza o tiro esbarra. Olha só, eu tô te falando, você sabe que aqui eu não quero atenção, só fazer rima boa soltando minha voz e também soltando a expulsação. É isso que eu faço dentro de casa ou fora dela. Eu faço rima na melodia e também solto rima perante as capelas. É isso que eu sou MC verdadeira mestre de cerimônia, mano, só vai cobrar. Não preciso fazer um bombepe muito rápido, porque você sabe que até na lentidão eu rimo com as abelhas. Toma! E aí, Torment, qual que é a fita? Vai deixar ela rima com as abelhas dessa forma? E aí, Adr? É que cê perdeu, tá sem poesia, você se fudeu, tá na hierarquia. Eu vou te bater com a ventinha ria, tu é a capela no sétimo dia. Aqui vai ser essa missa, tu tá com preguiça, te batia, agora você se ferrou. Quer falar de abelha, rima não aconselha, cê não é kit de abelha e nem ferrou. Na batida sabe, cê não sabe nada, por isso que cê não encaixa no groove. Quer falar de abelha, te fritei na guelha, cê morreu igual o filme YouTube Movie, cê não tá ligado que é o fel. Só que eu sou mais doce que mel. Tô matando uma mina que não é cruel, com postura de rosquinha da Mabel. Minha rima colora igual ao Faber Castel. Tô te batendo, mente no trava. Se fosse pra mandar suporte de ataque, você deixava que eu começava. Nossa, viado. Caralho, essa foi forte, hein, mano. Tá porra, a votação já tá na tela, família. Nayara começou, Torment que terminou. Quero ver essa votação, como é que tá essa força, certo? Minha câmera sumiu, eu vou colocá-la aqui de volta enquanto vocês votam, certo? Vota aí, da hora na era começou, Torment que terminou. E a votação já deu um minuto, votação encerrada, bagulho é o seguinte, 80% a 20%, Torment 1 a 0, certo? Ganhou na resposta, agora tem que chegar no ataque na mesma sintonia. E aí, DJ Yader? Na moral, vem com aquele brabo pra nós, mano, na humildade. Tô só no aguarde, certo? Batalha amostra. Ah, esse bicho é muito foda, mano. É. Vai puxar grito ou não vai? Vou puxar, vou puxar. Mata essa mina na Leste. Mata essa mina na leste Mata essa mina na leste Ei, 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 ei De novo, ó, mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Ei, 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 ei Prrrr Então tá, já piei na leste E também já piei lá no Santa Cruz Você é mina, nem se você fosse a Cintia No rap você eu conseguiria ter luz E você já perdeu sua rima no tá no coach Até no meu sonho eu vou correndo que nem Bolt Sabe que eu repito que a rima tá no coach Toma choque de realidade, um choque de 220 bivolt Você perdeu, você ficou no quase Podia ser Lili, você podia ser fugaz Podia ser Aline que encaixa a flor na base Mas você é a Nayara que tá na primeira fase É, mano aqui pra mim perdeu Luta ligada, sabe que você já morreu Não adianta falar merda porque no ML Quando foram se registrar ninguém compadeceu Enterrado é como indigente Vou rimando na batida saber que é sem blefe Porque isso é RJ, isso é real trap Se ficar falando merda na favela, cancela o teu CPF Ah porra Caralho, cancela o CPF Vai deixar Nayara Qual que é a ZDF? Pagou de... Poupa tempo Ei, 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 ei Na verdade, mano, o que você fala Pra mim é sempre papo de fodeu Você tá tentando várias referências Mas eu sou a minha própria E aqui eu só quero ser eu Você sabe que tem a rima Mas aqui você não constrói sem ideologia Você falou e eu não entendi nada Mas isso que é uma rima sem democracia Aqui você não percebeu que Stormint é que fodeu Você já entendeu que a minha percepção é muito mais elevada Ela é só pegar QG e não importa nada Você sabe que aqui eu vou falando sempre As verdades na sua cara Eu não deixava, eu também não tô deixando nada É foda, perdi a rima Mas isso acontece online ou live Você sabe que nós não esquece É isso mesmo Eu acho que aqui eu perdi o meu Eu perdi a minha rima, foda-se Eita porra Eita porra, mano Nossa Ó, acontece O que não pode O que não pode É entregar as toalhas O público que decide, certo? O bagulho é o seguinte, família Dora Nayara, número 1 Foi a que terminou Número 2 Stormint começou este round, certo? Agora vocês chegam aqui, chegam aqui Chegam votando naquela forma, tio Um minuto com votação grandíssima Para a Torment 2 a 0 Torment, certo? Nayara, mano Muito obrigado, parça Você é foda pra caralho no freestyle, certo? Eu só queria agradecer a sua presença, parça Você sempre tá convidado aí Eu até agradeço, mano Tanto na presencial, quanto na online Quando a ideia, certo? Sempre será convidada Tamo junto mesmo Pode passar Só posso dar uma visa, Andrade, rapidão? Lógico que pode Até dois Pessoal Sortei um som Na verdade eu tenho uns sons aí já rolando É daora Nayara Sortei um som chamado Rainha das Putas É tipo um som que eu tenho muita admiração Eu acho que vale pra todo mundo aí Dá um liga aí nos meus trabalhos, tá ligado? Daora Nayara no Instagram Daora Nayara no YouTube É isso Vamos pra frente Se é a situação mesmo Torment, se é zica Vamos nessa Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti